Mandando Léo, Júlio Batista, Dedé, jogadores altos na área, Marcelo Moreno também, vem a cobrança, desvio feito pelo Henrique. Tô subindo o Dedé, a sobra do Cruzeiro com o Egídio, bate na bola, bate esquisito, bobiou, o Cruzeiro vai chegando com o Marquinhos, segou na área, bateu! Gol de Marquinhos, do Cruzeiro, do Cruzeiro! Antes dos 5 minutos, o Cruzeiro abre o placar, a defesa do Botafogo tenta atirar, o Egídio bate na bola, a bobeada, a sobra com o Marquinhos que dominou, entrou, bateu, mandou pro gol. Na temporada, tá, Rogério? Tá ele lá dominando a bola, ou tentando dominar, a bola sobrou pro Marcelo Moreno, tá valendo, rolou pro Júlio Batista, tentou escapar, Júlio Batista tá no chão, e a falta marcada! Falta poucos metros da área, olha aí, primeira pressão do Cruzeiro pra tomar a bola, aí o Marcelo Moreno vai tocar pro Júlio Batista, tenta escapar do Rodrigo solto, e recebe a falta! Essa falta é pra amarelo ou não? Porque o Ato fez a menção de tirar o amarelo e tirou, mostrou pro Rodrigo solto! E com razão, falta bem marcada e o cartão bem aplicado! E mais um erro técnico na saída de bola do Botafogo, né? O Cruzeiro marca muito forte, é um time avassalador no início das partidas, principalmente quando joga em Belo Horizonte, então o máximo de cuidado é pouco pra jogar contra o Cruzeiro aqui, e o Botafogo tem errado, e quando erra, ocasiona lances de perigo pra equipe do Cruzeiro. Olha esse aí, ó, bola a menos de 20 metros da linha do gol, preocupação pro Jefferson, goleiro de seleção brasileira, porque tem ali Júlio Batista, Lucas Silva, O Everton Ribeiro deve estar se apresentando ali, tá meio escondido, deixou ali pro Egídio, são boas opções da cobrança de falta. Barreira do Botafogo montada dentro da área, perto da marca do pênalti. O Cruzeiro já tem 1x0 no placar. Lucas Silva bate forte, Egídio bate colocado, o Júlio Batista também bate colocado, Egídio na cobrança, bateu! GOOOOOOOL! Na precisão de Egídio, do Cruzeiro! Uma cobrança milimétrica, a bola viajando, deixando estático o goleiro Jefferson. Sensacional a cobrança do Egídio, no limite, pra aumentar para o Cruzeiro. De novo a batida, quando pensou em reagir o Jefferson, já era tarde. Bola dentro do gol, Cruzeiro ampliando a vantagem, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Botafogo. Que batida do Egídio. O Roger já jogou com o Egídio, hein? Ele sempre mostrou essa qualidade toda, Roger. Obrigado. Obrigado.